Os que vivem em asilos devem ser os primeiros a receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em Goiás. O anúncio foi feito pelo governo do estado e as aplicações devem começar na próxima semana. Nós vacinaremos os idosos institucionalizados em loco, como foi feito inicialmente no começo da campanha, somente aqueles que receberam Coronavac e depois que finalizarmos este grupo, aí nós anunciaremos como procederemos com os demais. A dose de reforço foi anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Segundo ele, os idosos entre 70 e 80 anos e as pessoas imunossuprimidas já podem receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a partir do dia 15 de setembro. A dose de reforço é indicada para os idosos que completaram o esquema vacinal há mais de seis meses. No caso dos imunossuprimidos, pessoas com câncer ou transplantados, por exemplo, eles devem esperar 28 dias após a segunda dose. Isso é normal para vacinas, essa imunidade cair não só após infecção, mas também após vacinação. E diante dos dados, a gente tem que tomar providências. E as providências, primeiro, vacina e também a utilização dos protocolos. A gente faz um apelo aqui para todos, não é hora ainda de parar de usar máscara, não é hora de deixar de higienizar as mãos e de manter esse distanciamento. Que essas medidas continuem sendo utilizadas por todos. O Ministério da Saúde também informou que o intervalo da aplicação da segunda dose dos imunizantes da Pfizer e AstraZeneca deve ser reduzido das atuais 12 semanas para 8 semanas. A previsão do Ministério da Saúde é imunizar todos os idosos e profissionais de saúde com a terceira dose até o fim do ano. População que soma 12 milhões de pessoas. Até o fim de 2021, o Brasil vai receber 600 milhões de doses. Que vão poder, inclusive, ser mantidas congeladas para o uso numa eventual campanha de reforço no próximo ano. A Prefeitura de Goiânia informou que já está preparada para a aplicação das doses de reforço. A partir do momento que as doses estiverem catalogadas, listadas no PNI e for tudo já documentado pelo Ministério da Saúde, Goiânia já tem todo um planejamento desenvolvido para que a dose de reforço, a primeira dose e a segunda dose, aconteçam simultaneamente, em conjunto, para o mais importante, levar a vacina o mais rápido à população goianiense. Essa infectologista fala da importância do reforço para quem tomou qualquer vacina usada na campanha de vacinação contra a Covid-19. Os idosos, eles apresentam, com o passar dos anos, quanto maior a idade, quanto mais avança a idade, maior a senilidade do sistema imunológico, ou seja, o nosso sistema imune envelhece juntamente com a gente. E esse envelhecimento faz com que a resposta vacinal seja pior nessa população especificamente. Não necessariamente as vacinas contra o coronavírus, mas as vacinas de uma maneira geral. Aos 75 anos, Hudson espera ansioso pela dose de reforço da vacina. Estou ansioso para que venha a terceira, para que eu possa tomar, porque entendo que a vacina ainda é quem salva a vida.